Ainda me lembro bem, nós dois indo a noite inteira, sem rumo e direção Perde o juiz e vem, quero que você me queira, se nada for em vão Felicidade quando se torna estável, é desejar sem prever o fim Terce freita em sinais e o destino te reservou pra mim, sempre O amanhecer é completo se estou lado a lado, voar com você até o final E eu sou quem te faz esquecer o tempo, deixa acontecer, apague a luz, se entregue agora e me leve onde for Se quiser fugir pra qualquer lugar, o que há entre nós vai além do céu e do mar Por onde andei, andei, eu esperava reencontrar você Por onde andei, andei, eu sei que fiz o que era certo Ainda me lembro bem, de apreciar tua beleza, esquecer da razão E teu sorriso vem, pra aliviar a incerteza, que nada foi em vão Felicidade quando se torna estável, é desejar sem prever o fim Terce freita em sinais e o destino te reservou pra mim, sempre O amanhecer é completo se estou lado a lado, voar com você até o final E eu sou quem te faz esquecer o tempo, deixa acontecer, apague a luz, se entregue agora e me leve onde for Se quiser fugir pra qualquer lugar, o caído em nós vai além do céu e do mar Por onde andei, andei, eu esperava encontrar você Por onde andei, andei, eu sei Que nada foi em vão Que tocar o céu é ter você por perto Nas águas do teu corpo, navegar inteiro até o fim E quando a noite cai de contra o mar, a lua se faz refletir O vento parou, pra nunca mais se afastar E o belo de força...